Alô galera, bom dia, bom dia. Hoje é que dia? 20 e... Ah não, hoje é dia 2, né? Hoje é 3 de outubro. Hoje é 3 de outubro. 3? É, ué, sai cachorro. Sai cachorro. Hoje é dia 3 de outubro, aqui em Jiparaná, né? De Domingão, gostoso. Tô aqui na casa do Vanderlei. Praticamente ele é o segundo... Meu segundo cliente a acreditar em mim e andou adquirindo um colchão, né? E o interessante é que eu trabalhava na Gazin e um dia ele chegou lá reclamando de um colchão, né? E realmente ele tava feio, cara. Ele tava com a cara de 90 anos de idade. Cansado, quebrado. Quebrado não, quebrado... Quebrado físico. Físico, realmente. E eu falei assim pra ele, eu falei, olha Vanderlei, hoje eu vou resolver esse seu problema, vou lá na sua casa. Aí ele ficou pensando, mas como? Vanderlei? Conta pra galera, senão a galera não vai acreditar em mim. Rapaz, boa tarde a vocês. O antes, né? Antes, como que era a sua vida? Naquele colchão que você tinha, aquele que... Era aquele colchão... Mola em sacada, né? Aquele colchãozão que você deita assim, pai, que não é a canoa. Aí você dormia bem nele, né? Pai, nossa, misericórdia. Chegou um dia, pensei em jogar fora. Falei, vamos querer mais trem, vamos comprar outro, né? Mas, agradeço ele aqui, ó. Fui na loja novamente, né? Cheguei lá. Falei que eu precisava trocar o colchão, não foi, já? Trocar o colchão, que não vai entrar mais. Você nem entrou na loja direito, eu tava na porta. Isso, fui na porta, isso mesmo. Você já começou, você já entrou reclamando ali, né? Adoro, né? É, e eu... Eu até falei com você, tô com velho que nem com 60 anos, velho. Pode, negócio desse, um cara com 30 e poucos anos de jeito, né? E realmente fui... Me ofereceu um colchão, né? Nipoflex. É a marca de colchão que... Pensa no colchão, viu, gente? É, mesmo. Trem, bom, bom. Além de você descansar nele, você dorme um sono, ó. Top. Mas você queria devolver no começo? Não queria nem deixar de estar lá. Pois é, mas... Eu não conheci, ué. Chegou o Dorão Praúdo, papai, pai, eu fiquei doido. Falei, não, é muito caro, mas... Gente, caro, nada. É barato demais. Caro é sua saúde, mais tarde você tá aí na situação de carreira de roda, né? Isso que é caro pra você. E agradeço, rapaz, aqui, ó. Chegou na minha casa, me ofereceu um produto, ó. Sensacional. Pai, parabéns, viu? É mesmo, Adilão. Bom, bom, negócio bom, velho. Que legal. E eu fiquei sabendo que você faz duas massagens, né? Duas? É, duas. Dei lá e liguei lá e... O trem é tão bom que eu vou lá, ligo de novo. Falei, vou apertar o botão de margem. Você tá doido. Trem, é bom demais, mano. Que bom, Vanderlei. Eu tô feliz, ô, Vanderlei, fazer parte dessa história sua. Hoje eu venho na sua casa aqui, eu observo a sua face, a face da sua esposa. Vocês eram bem cansados, tá? Amor, louco. Não dormia, não tinha trabalhado a noite toda. Cansado, quebrado. Quebrado, dor nas costas. Aquela coisa mais terrível mesmo. A queimação, assim. Quem tem comprimido de coluna ou nervo ciático... Você tem? Você tem. Quem tem dormindo de colchão ruim, só vai piorando. Só vai piorando, verdade. Tem uma máquina daquela ali que eu tenho no meu quarto ali, ó. Trem bom, moço. Além de você descansar, você deita retinho, né? Acomoda, belezinha. Você dorme sossegado. E a garantia dele é de 15 anos, né? 15 anos e 30 anos de duração, né? 30 anos, sim. É pra vida inteira. Vida inteira. Você tá com quantos anos hoje? Tá com cara de 28? 28, mas é... 28, mas é a idade mesmo, 36 anos. 36? 36, como eu tenho agora, em agosto de ano. Que legal, nem parece, ó. 36 anos, ó. Pensa no negão bacana, hein? Não fala bonito, não, senão a galera vai desconfiar de mim. Mas eu tenho 34 anos, Manoel. 34? 34. E se você ver minha foto antes de eu começar a usar esse colchão... Mas veja, mas foi olhando assim, 34, mas que eu tô na rua que eu sei. Tá, oi, tô falando. É, oi. Galera, você que tá assistindo esse vídeo, ó o sorrisão desse cara, né? Feliz. Eu indico pra você também, cara, dê uma oportunidade. Esse produto, ele é um... Eu não vou falar assim que ele é um colchão, ele é um instrumento de Deus, cara. Verdade. Porque o que acontece com essas pessoas, isso é Deus, purinho. Deus puro. Certo? Ele usa esse produto, ele usa pra fazer isso na vida de alguém. A pessoa se renova, a pessoa fica leve, a pessoa tem um comportamento diferenciado, sabe? As pessoas começam a fazer aquilo que não fazia. As pessoas levantam diferente, né, Manoel? É verdade. Eu sou prova disso, mano. Que bom, Manoel. Trem bom, trem bom. Não é... Tipo assim, não tem que... Ah, é puxar o saco, não. O trem é bom mesmo. Você quer dar uma dica pra alguém aí, Manoel? Que ainda não adquiriu e tá pensando de... Olha, não pensa... Eu vou dar uma dica pra vocês. Não pensa muito, não. Eu indico o Jefferson aqui, ó. Chega nele. Conversa com ele, vocês vão entender melhor. O trem é ótimo mesmo. Eu vivi uma doraiada danada, a queimação era a falta de um produto em casa que nem eu tenho hoje. Eu vi um colchão ruim, né? É um trem que você deite, você fica assim, ó. Esse não. Esse você deite, fica reto. Além disso ainda, ele é um produto magnetismo, né? Te ajuda mesmo na... É... Deu-se-á pra quem tem, é... Tô com a caimba, né? Dor no corpo, é... Dor de cabeça, isso aí tudo. Você deitou ali com dor de cabeça, notícia tá bom, sim. Zero. Ah, e outra coisa, pessoal. Imagina com o que esse cara trabalha. Vocês acham que ele é bancário, né? Pela cara dele. Vocês acham que ele é gerente de banco, né? Adivinha o que esse cara faz o dia inteiro e ainda tá nessa alegria toda. O dia e tem vez que entoura a noite, hein? E entoura a noite. A noite, via a noite. Conta pro pessoal o que que você faz, cara? Rapaz, serviço meu é um serviço assim, meio delicado, né? É... Como eu trabalho na empresa Metal Art, eu trabalho com polimento de piso, maquinário pesado, né? Que chama bailarina. Que tem aquela que você sobe em cima, você só manobra nas machinhas ali, né? Tem um pedal que você pode andar pra trás, essa não, essa é na mão mesmo. Você pega aqui... É mais pesado. Pesada, pesa pra caramba. O dia inteiro, o prato ali você tem que desempenar, depois que dá uma secarinha, você entra só com a hélice que vai queimando, 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 até ele ficar liso, né? Fica bem liso mesmo, brilhoso. Então você chega em casa, só o porro? Não, só, tudo arrebentado. Nossa, cara. Cansado mesmo. Quando eu deito ali que eu vou dormir, meu amigo, mas novo, novo no outro dia. Pronto pra outra. Nossa. Cara, olha aí. Top, top de Goiás. Olha aí, se esse cara trabalha nesse ramo pesado, puxado e ainda tá desse jeito... Eu vou pra Alta Floresta segunda-feira, lá eu vou dormir no colchãozinho da empresa, né? Aí tem fininho assim, né? Aí já fico todo arrebentado. Não. O que a gente acostumava no trem. Fica todo pra vir embora. Doido, louco, pra chegar logo. Eu falei, não. Aí quando chega, vou descansar. Aí tem uma folga, vou dormir até as 10, 11 horas no outro dia. Hum, trem bom, hein? Gostoso demais. Nossa. Eita, isso é o Jefferson, rapaz. Isso aí, você é o cara, hein? Pode ir chamar, conversar, conversar. Delícia, hein? Pra quem não tem esse colchão aí, eu garanto, viu? Quem quiser vir em minha casa, conversar comigo pessoalmente também, pra ter certeza, pode vir. Eu moro aqui no bairro, aqui no Bosque do Zipi, né? Nome da rua, é? Rua Língua Pavão, 1342, na minha casa. E tem um colchão aqui, pra quem... Ah, não, isso é, me conversa. Não, vem aqui que eu faço deitar na minha cama aqui, eu vou testar com você. Ah, rapaz, hein? Trem bom. Só lembrando, pessoal, que ele fez isso comigo, tá? Só lembrando. Ô, Jefferson, você tem? Eu falei, tem. Eu quero ver. Verdade. Se você tiver, eu vou comprar. Falei, então vamos lá. Cheguei lá e... Pela surpresa dele, ele deitou lá e falou, cê tá doido. Cê tá doido, trevão. Eu fiquei louco, louco na hora, porque... E se eu vier na minha mente, eu falei, pô, que colchão, como é isso? Eu tenho um trem lá em casa, tá me matando. Falei, não, eu vou comprar. Se a gente for pensar muito, cara, não, cara, é só saúde mais tarde. Isso que eu falei atrás aí, cara, é a saúde, né? Porque o carro, às vezes, acha caro, não vai comprar um carro, né? Vinte e trinta mil. E não acha caro. Não acha caro. E a moto também não acha caro, mas... A saúde não espera. E o carro e a moto esperam, né? Já pensou você dormir num colchão desse? Quer dizer, vinte e chão num colchão ruim. E... Ficar ali naquela situação, me sentindo dor e pagando um automóvel caro, né? Vai em uma hora e você não aguenta mais. É. Vai travar, né? Pra quem tem problema nas costas, coluna, que coisa assim, vai travar. Vai travar. E aí a conta eu não espero, meu amigo. Hum. Já era, ó. E o carro não vai te dar isso? Não, dá nada. Olha aí, gente. Ó, pega a visão aí, hein? Essa é a dica que eu dou pra quem dorme mal aí, não dorme direito, meu amigo. Procura o nosso amigo Jefferson aqui, que eu te garanto. Aê, mandeiro aí. Tamo junto, hein? Tchau, parceiro.